Se quando você vê uma prateleira aqui na casa da prateleira, você fica em dúvida Será que é resistente mesmo? Porque ela fica assim bonitinha na parede, não aparece nada Então o pessoal fica desconfiado, Sandra, é resistente, não é? Super resistente, eu queria que vocês notassem que esse suporte vem até o final da prateleira, tá? A prateleira não é maciça, ela é vazada, por isso que ela é leve e fica muito resistente mesmo Por favor, antes de comprar, vem comparar a nossa qualidade Confira, tá? Inclusive, se você quiser com canto chanfrado, vocês fazem também Fazemos também com chanfro, duas espessuras, uma espessura 3 ou 5 O mesmo preço, né? A espessura? O mesmo preço, a espessura O chanfro é um pouquinho a mais Um pouquinho a mais Agora, qualquer prateleira sob encomenda? Nós fazemos qualquer tamanho sob encomenda Tá legal, exemplo aqui, olha, esse é um kit para o microcomputador, tá? Vem com essa prateleira, mais o porta-teclados aqui embaixo O suporte de teclado, apenas 3 de 59 reais, mog no macrinho ou cerejeira Pode pagar no cartão? Pode Tá legal, agora vem pra cá, você vai adorar, a loja é muito grande, são 8 lojas agora, Sandra? 8 lojas agora e todas abrem aos domingos Todas no domingão Aqui, olha, mesa dobrável, é assim, levantou, tá armada, facinho Exatamente Precinho Apenas 3 de 19 reais Olha que moleza, 3 de 19 reais, leva duas, tá? Aqui, vai pra lá, você vai ver algumas opções aqui Opção pra bar, você faz barzinho, rack, porta CD, rack pra TV, som e vídeo, estante e biblioteca Vamos lá dentro? Vamos lá dentro Quarto pra criança, tá? Você pode escolher, ó, pátina, você faz, não faz, Sandra? Fazemos também Tá legal, aí você escolhe a cor, custa um pouquinho mais, mas ó, fica muito bonito Essa aqui? É polipropileno, medindo 26 por 68, branca, preta ou vermelha, apenas 15 reais, super fácil de limpar E você pode pagar com o seu cartão Exatamente De segunda a sábado das 8h09, no domingo das 10h às 17h, em vários endereços Avenida Paz de Barros, 2824 No Shopping Mutilete, Avenida Chapique Maluf, 294, ao lado do Shopping Morumbi E na Avenida Rebouças, 2223 São oito lojas, por uma lojinha perto de você Você diz que... 829-0770 Casa da Prateleira, vem